Há 10 anos, a Vendemia existe para diminuir distâncias. Usamos o melhor das conexões digitais em serviços de logística nacional e internacional door-to-door, com inteligência e inovação. Nossos clientes acompanham todo o processo de importação, armazenagem e transporte de perto, desde a coleta com o fabricante, em qualquer lugar do mundo, até sua porta no Brasil. Com total tranquilidade e transparência em todos os momentos. Nosso dashboard é um painel completo, um panorama de suas operações logísticas. Ao clicar em um processo, você visualiza todos os detalhes e atualizações de cada etapa. Pode, inclusive, enviar e baixar documentos, solicitar orçamentos e acompanhar a geolocalização em tempo real. E não para por aí! O Kanban te dá uma visão clara das etapas em que se localizam seus processos. Com o Analytics, você encontra um olhar estatístico bem detalhado sobre suas operações, incluindo os custos de impostos e o tempo total de cada processo. Com a Agenda, mais uma maneira simples de atualizar seu dia a dia. No Armazém, é possível verificar o status de todos os pedidos, tanto de maneira geral quanto específica. E em Transporte, geolocalização em tempo real de suas entregas por todo o Brasil. Viu só? Com o Vendemia Analytics, você acompanha toda a sua operação, quando e de onde quiser. Vendemia. Pessoas e negócios conectados. E aí Pessoas e negócios conectados.